Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom pessoal, dentro desse tema não é possível perder a salvação, nós sabemos que isso a Bíblia ensina bem claramente. E foi por causa dos reformadores que essa verdade veio à tona. Depois de escondida por anos a fio pelos romanistas, pela apóstata igreja romana. Mas o vídeo não é nem sobre esse tema, é porque eu deixei esse título aí mesmo, mas o vídeo é sobre outro tema. E é a respeito de uma picuinha que eu vi em um determinado canal, porque é assim, o pessoal gosta de treta, né? E o núcleo de uma treta geralmente é a desinformação, certo? Então eu assisti um vídeo aí de um canal, onde o dono do canal fala a respeito de Lutero, que Lutero teria dito que Jesus Cristo era adúltero, que ele teria blasfemado. E aí eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa básica, e vamos aí, através dessa pesquisa, vamos colocar por terra essas alegações desses acusadores, que o povo fica acusando, fica falando, e não sabe nem do que está falando. Agora a moda é atacar o apóstolo Paulo, o cara que, para quem Deus revelou, para quem Deus revelou a salvação pela graça, e explicou, né? A epístola aos romanos é justamente o resumo da epístola, O justo viverá pela fé, e ali ele está construindo realmente o fundamento da fé cristã e da salvação pela fé somente em Cristo. A Bíblia, o Novo Testamento, ensina que nós somos sacerdotes. Você, que creu no Senhor Jesus e o recebeu como o único e suficiente salvador, é um sacerdote, você não precisa de um sacerdócio oficializado por alguma entidade religiosa para levar você até Deus. Você vai diretamente a Deus, porque você é um sacerdote, você pode interceder pelo seu irmão, você pode fazer uma oração e Deus curar esse irmão, ou seja lá, ou qualquer pessoa, você pode fazer uma oração e Deus usar você em determinado propósito. Então, você é um sacerdote, é o sacerdócio universal de todos os crentes, os que creem em Cristo como o único e suficiente salvador. Então, eles inventaram. A Igreja de Roma queria perpetuar e, de certa forma, perpetua para aqueles que não querem estudar a Bíblia, não querem ter compromisso com a palavra, eles não querem deixar que Deus revele a verdade para eles. Então, Roma perpetuou esse negócio de sacerdócio. Aí tem o padre lá, ele sacrifica Jesus de novo, que isso que é a missa. Mas a epístola aos hebreus diz que Cristo morreu uma vez para sempre, que o sacrifício dele foi totalmente eficaz e não pode ser repetido. que isso até levar o próprio Jesus ao vitupério, à vergonha. Está escrito em hebreus. É só você ler a epístola aos hebreus. E você que é cheio de preconceito aí, a Bíblia protestante e tal, pega a Bíblia Ave Maria, meu amigo. Está aqui. Leia o livro de hebreus na Bíblia Ave Maria. Aqui, Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote. Aqui, abri em cima. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Jesus, filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice. É que eles colocam a palavra pontífice, né? Para se referir ao Papa. Porque não temos nele um sacerdote incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Aí fala aqui, o sacerdócio de Cristo, a superioridade da nova aliança, a excelência do sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Só que aí eles colocam a palavra pontífice, olha só. Para se referir ao papado. Está aqui. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do primeiro testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Engraçado que está falando aqui sobre os eleitos, né? Que a gente fala tanto nisso no canal. A predestinação. Que Cristo morreu pelos eleitos. Está aqui, olha. Então, eles não lêem a própria Bíblia, tá? Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados, ou que fomos santificados uma vez para sempre. Pelo sacrifício ou oblação do corpo de Jesus Cristo. Está aqui, olha. Cristo ofereceu pelos pecados o único sacrifício. Ou ele se ofereceu uma única vez. Agora, vamos responder esse ataque aí, né? Essas acusações. Meu amigo, se não fossem os reformadores, tá? Nós não estaríamos aqui hoje. Provavelmente, todos nós teríamos sido consumidos numa fogueira, tá? A Roma, desde sempre, odiou a Cristo. O livro dos mártires. Capítulo 4, fala aqui, olha. Da perseguição do papado. Aos cristãos, tá? Lutero disse que Cristo cometeu adultério. Ele chamou o Cristo de adultério. É o site Resistência Apologética. A gente tem que resistir, tá? A gente tem que resistir a esses acusadores. São os caras que a gente não sabe se eles são espíritas, se eles são cristãos, se eles são judeus. A gente não sabe, né? É uma mistureba. Para eles, o Novo Testamento ainda está sendo escrito, tá? Então, está aqui, olha. E outros nem aceitam, né? O Novo Testamento. Lutero blasfemou contra Cristo, chamando-o de adultério. Algumas citações apresentadas sem o devido contexto de proveniência duvidosa e apontadas como heréticas blasfêmias, fazem referência a supostas frases Lutero, sendo a mais popular delas a de que Cristo cometeu adultério. Embora a historiografia acadêmica, tanto católica quanto protestante, tenha isentado o reformador de tais acusações e também refutado conclusões ignorantes, ainda assim, nas mídias sociais, pessoas incapazes de abordar a história com integridade ou sem o mínimo interesse de fazer uma pesquisa básica na web, continuam a dar crédito a tais citações e suas conclusões falaciosas. Então, vamos lá. Alegação Romanista Por que os protestantes escondem que Lutero blasfemou contra Cristo, chamando-o de adultério? Esta é uma pergunta que vi recentemente e é popularmente recorrente em perfis e páginas de apologética romana, onde alegam que Lutero teria chamado Cristo de adultério e que os protestantes desconhecem os escritos de Lutero. Os poucos pastores que conhecem esses textos buscam esconder essas tais frases. Tal especulação foi realizada em 2001 pelo site romanista Monforte, repostado em 2014 por uma fanpage católica, até ser compartilhada pelo autor da pergunta. Olha se os romanistas, meus amigos, se eles pudessem, eles pegavam todos os protestantes, eu falo isso na cara de um colega meu, que ele é romanista, vive lá rezando o terço. Cara, se o Papa pudesse, você também, vocês já tinham tacado fogo em todos os protestantes, tá? Porque Roma apóstata, junto com o anticristo, eu vou mostrar aqui, Roma apóstata junto com o anticristo vai perseguir aqueles que não quiseram adorar a besta no fim dos tempos. Porque os protestantes escondem que Lutero blasfemou contra Cristo, chamando-o de adulto. Cristo adultério, Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte do poço de Jacó, de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele, o que fez então com ela, depois com Madalena, depois com a mulher adulta, que ele absorveu tão levianamente. Assim, Cristo, tão piedoso, também teve que fornicar antes de morrer. Lutero, te shred em table, tal, que vem mar, volume, tal, nada, né? Conforme Frank, Brentano, Martim Lutero, editora VEC, Rio de Janeiro. Aqui é tudo que você põe no papel, né? Vira verdade para esses caras. Eis a comprovação apresentada. Cristo adultério, Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele, o que fez então com ela, depois com Madalena, depois com a mulher adulta, era que ele absorveu tão levianamente. Assim, Cristo, tão piedoso, também teve que fornicar antes de morrer. Indagações como esta estão longe de servir como desafio ou algo que atinja a credibilidade de Lutero ou do protestantismo. Na verdade, se serve de alguma coisa, é unicamente para demonstrar incompetência, desonestidade e ignorância de uma apologética católica representada por sujeitos acríticos e carentes de informação. Ao nos depararmos com citações como esta, fica evidente o uso de uma propaganda caluniosa de pura e generalizada desinformação, que cabe a nós darmos um fim sem deixar de apresentarmos uma boa e definitiva refutação. A referência apontada como fonte é totalmente protestante. O historiador protestante Franz Funk Brentano, em Lutero, cita outra obra protestante, a edição de Weimar das obras de Lutero. Esta, por sua vez, no volume 2, sua obra nos traz as famosas Tieschrenden, conhecidas como The Table Talk, em inglês, ou Conversas à Mesa, em português. Trata-se de uma coleção de comentários de segunda mão, escritos por amigos e alunos de Lutero, publicados após sua morte. São fragmentos de anotações de seus alunos sobre conversas tiras à mesa com ele no almoço ou no jantar. Portanto, além da citação não ser algo que Lutero tenha realmente escrito, quem a divulgou foram os próprios protestantes. Então, a alegação romanista de que protestantes escondem tais citações, ou que a desconhecem, é um flagrante testemunho da mesquinhez apologética e ignorância de católicos afoitos por qualquer picuinha sensacionalista que lhes atrai alguma atenção de seu preguiçoso público intelectual. Para além disso, a citação está longe do contexto blasfêmo e calunioso que os católicos desavisados apontam. Contexto. O rabisco de segunda mão, de onde consta tal citação, foi anotado por apenas uma pessoa, entre 1551 e 1557, quando Lutero já havia morrido, e já haviam se passado cerca de 20 anos depois de tal declaração ter sido feita, entre 1531 e 1532. Além de conter anomalias textuais, nas quais o que foi escrito originalmente é especulativo, levou cerca de 350 anos até ser publicado, em 1888, com uma nota de rodapé incluindo a observação de que o texto não é claro e é uma leitura presumível. Ou seja, eles não têm o real contexto do porquê Lutero teria dito aquilo. No entanto, a evidência textual de toda obra escrita de Lutero não sustenta a interpretação de um Cristo adúltero na teologia de Lutero. Existe farta documentação primária, e não gatafunhos de supostas citações, expondo a completa adesão de Lutero à divindade de Cristo, bem como a perfeita humanidade de Jesus e sua impecabilidade. No volume 54 dos trabalhos de Lutero, é sugerido que a citação pode ser harmonizada com o sermão de Lutero de 1536, no qual ele afirmou que Cristo foi reprovado pelo mundo como glutão, beberrão e até mesmo um adúltero. Então, se Lutero realmente acreditava que Jesus Cristo, Filho de Deus, cometeu pecado, o ônus da prova histórica recai sobre aqueles que fazem a acusação, quer dizer, esses acusadores de conveniência e oportunistas. E já adianto que não encontrarão nenhum sucesso com tais alegações. O contexto mais provável é admitido para a citação. Trata-se de que Lutero, de forma hiperbólica e descontraída, estaria resumindo o argumento de outra pessoa, ele estava fazendo uma conjectura com o fato das escrituras registrarem os discípulos, se escandalizando com Cristo, conversando com uma mulher samaritana. Outra vez é dito que os fariseus se escandalizavam, pois ele comia com prostitutas e cobradores de impostos, etc. Lutero está mostrando que até mesmo Cristo foi tido como adúltero, promíscuo e leviano. Conclusão. As conversas à mesa são compilações de frases que saíram da boca de Lutero, mas não de sua pena. É no mínimo temerário usar frases soltas de Lutero que foram anotadas por várias pessoas diferentes, muitas vezes às pressas, para fazer acusações sem levar em consideração as obras que o próprio Lutero escreveu e publicou. O conversas à mesa é uma coleção de comentários de Lutero, escritos por estudantes e amigos de Lutero. Assim, não é oficialmente um escrito Lutero e não serve de base para interpretar sua teologia. Até mesmo o historiador católico e anti-Lutero, Hartmann Grisard apontou que, é claro, não se deve ignorar que o conversa da mesa são efêmeros, filhos do momento, enquanto eles corretamente e vividamente representam as ideias do locutor. Menos a calma reflexão que prevalece no escrito das cartas e ainda mais dos livros, eles contêm frequentes exageros e denunciam uma falta de moderação. Os flashes estilo relâmpago que eles emitem não são sempre verdadeiros. Os exageros momentâneos do locutor às vezes geram contradições que conflitam com outras conversas ou declarações literárias. Frequentemente, declarações humorísticas são recebidas como declarações sérias. O humor e sátira de um tipo muito pungente fazem um grande papel nestas conversas. Quanto à veracidade da citação, vejamos o que diz um historiador católico romano. É completamente absurdo pensar que Lutero chamasse a Cristo de adúltero. Faz alusão aos murmúrios dos judeus contra Jesus. Se o texto não aparece claro, é porque Slaugen Ralfen, um dos que anotaram as conversas da mesa com Lutero, descuidadamente omitiu algumas palavras explicativas que encontramos num lugar quase paralelo. Pregando sobre Madalena, em 1536, dizia... Aí está aqui, né? O que disse, pois, Lutero, foi que Cristo apareceu perante o mundo como adúltero, porque murmuraram dele ao vê-lo com a samaritana e outras pecadoras. Ricardo Garcia Viloslada, na sua obra, Martim Lutero. Tomo 2, página 251. Aos católicos romanos, que ainda citam estas palavras contra Lutero, ou qualquer comentário obscuro do Conversas à Mesas de Lutero, recomenda-se a cautela e observação do eruditor, católico romano Tomás Omira. Católicos estão usando argumentos retóricos e inexatos quando eles fazem o valor da teologia e reforma de Lutero depender da sua linguagem no Conversas à Mesa. Apelos retóricos à mente, mas isto apela através das emoções. Ela alcança a mente, não através de um ato puramente intelectual, examinando o caso a fundo e logicamente, mas por saltos e amarras, guiado por emoções e vontades, faculdades que são incapazes de um julgamento calmo sobre o que é verdade. Está aqui. É só pesquisar, está certo? Correto? Agora eu vou mostrar para vocês como o papado está aí na luta ferrenha para a implementação da religião mundial que é a religião do anticristo. Comunidade abrahâmica. Olha o que aparece. Logo no começo aqui, bem no topo, Vatican News. Notícias do Vaticano. Está aqui. Está aqui. A casa da família abrahâmica inaugurada em Abu Dhabi. Vocês sabem muito bem que o anticristo vai trazer a religião mundial. Tudo vai ser único. Única linguagem, única moeda, único governo, único exército, única religião. Está aí. A casa da família abrahâmica inaugurada em Abu Dhabi. Vatican News. Está aqui. Isso aqui é o símbolo do Vaticano. Está aí. A cerimônia de abertura contou com a presença do cardeal Miguel Ângel Ayuso Guixoto, prefeito de Castério para o diálogo interreligioso. Está aí. Olha só a historinha. Coisa totalmente antibíblica. Cristo veio para ser... A Bíblia está escrita lá. Lê o Evangelho de Lucas. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele falou que esse... O Simão, se não me engano, esse aqui será objeto de disputa. vai elevar e fazer cair muitos em Israel, né? Certo? Então, você pesquisa aí, lê a sua Bíblia. Está aí. Aí, os caras vêm falar assim, constroem-se muros para separar as pessoas. Jesus Cristo separou e ele vai separar. Ele já separou. Existem... A humanidade é dividida entre aqueles que são salvos e aqueles que são condenados. Certo? Não, mas é universalismo. Certo? É universalismo. É todo mundo... O mundo inteiro vai estar no céu. Certo? Seja lá quem for. até aqueles que negam a divindade de Jesus. Os papas que mataram cristãos. Está todo mundo no céu, tá? Vai ser uma... uma grande... né? Vai ser um... Ah, rapaz! Vai ser uma festança. Certo? Mas não é assim, não. Você precisa ler a sua Bíblia, tá? Aí, eles vêm com esse papinho aqui, ó. Papinho de comunista. Constrói-se muros para separar as pessoas em vez de pontes para conectá-las. Meu amigo, o único caminho para Deus é Cristo. O resto é atalho. Se você está numa religião e religião não leva você a Deus, é apenas Cristo, é a pessoa de Cristo, tá? Ele disse, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse vai, né? Ele disse vem ao Pai, porque Ele é o Pai. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É o Deus Trino, tá? Deus Triuno, correto? Ah, aí tem, né? É claro que tem aqueles que não creem nisso. O problema deles, tá? Ele não creia na divindade do Senhor. O problema deles. Jesus Cristo, Ele disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Então, Ele colocou um muro. Tá? Mas Roma quer conectar tudo, né? Porque isso aqui é o Espírito do Anticristo. Em vez de pontes para conectá-los, mas os muros que surgiram neste lugar contradizem a lógica divisiva do poder e do ódio. né? Então, aí tá aí, né? Roma promovendo esse tipo de coisa. Tá aí, ó. Certo? Tá aqui, ó. Casa da Família Abrahâmica. É aqui, ó. Junto com o Cardeal pronunciaram-se no fórum ministro da tolerância e convivência dos Emirados Árabes Unidos e outros apoiadores do local de culto para muçulmanos, judeus e cristãos. Tá? Tá aqui. Os muçulmanos, eles não acreditam na divindade de Jesus. Né? É apenas um profeta. Tá? Judeus, os ortodoxos, aqueles que seguem o judaísmo, eles também não acreditam na divindade de Jesus. e o Talmud até inventou uma história, né? Engraçado que essa história inventada pelo Talmud comprova que Cristo realmente veio ao mundo, né? Depois vocês podem pesquisar. E cristãos, né? Esses cristãos aqui, eles não estão cumprindo o papel deles, né? Que é chegar para os judeus e falar assim, olha, você não pode ser salvo, tá? sem Cristo e falar o mesmo para os muçulmanos, tá? Cristo, tá? Que era judeu, certo? E ele fundou a igreja, né? Ele fundou a igreja. Aí tem aquela discussão, né? Realmente, nós sabemos que é há uma promessa para Israel. Há uma promessa para Israel e a própria Bíblia mostra, ou o apóstolo Paulo também escreve, que há uma diferença entre Israel, a igreja e os gregos, né? Então, há uma diferença entre Israel, a igreja e os gentios. É só você ler lá em Coríntios, mas depois podemos fazer um vídeo sobre isso. Tá? São muitos temas, tá, gente? Então, tudo vira polêmica. Tudo vira polêmica. Tá? Porque as pessoas simplesmente não querem aceitar a Bíblia como única palavra de Deus revelada. Aí está aqui. a missão de difundir uma cultura de respeito e diálogo encontra, portanto, uma realização concreta em Abu Dhabi, na Abrahamic Family House, como um espaço de intercâmbio interreligioso, alimentando os valores da convivência pacífica e da aceitação entre pessoas de diferentes crenças e culturas. Ótimo! A gente tem que aceitar, né? As outras pessoas. você não vai agredir o cara porque ele, né? Ele está no erro religioso, ele prega outra religião, né? É, é, divorciada de Cristo, né? A verdadeira religião é a pessoa de Jesus. Não são organizações, tá? Então, eu não vou bater no cara porque ele está, né? Adorando um falso Deus. Não. né? Está lá adorando o Buda, né? Não vou bater nele. Claro que não. Isso aí é porque é o seguinte, eles geram, eles mesmos, eles geram a confusão e depois dão a solução. A solução está aqui, no negócio que nós construímos, tá? Como se eles fossem agora os paladinos, tá? Da convivência pacífica. sendo que a história de Roma é justamente o contrário, né? A história de Roma é justamente o contrário. É queimar a Bíblia e matar todos os fundamentalistas que dizem que o único caminho é Cristo, tá? Certo? Aí, aí está aí, Está aí. A casa da família abrahâmica. Certo? Está aí. Enquanto prestamos culto a Deus, nos passam aqui designados para os nossos respectivos ritos, nunca nos esqueçamos do outro que está perto. Também buscando Deus e se comunicando com Deus. É, meu amigo. Mas a Bíblia diz que o único caminho, leia Hebreus, que o sacrifício de Cristo que abriu o único e vivo caminho para nós chegarmos ao trono da graça. Tá? Então, está aí. Certo? Roma promovendo aí a religião universal promovendo aí a religião do anticristo que vai ser essa igreja apóstata, né? Onde todos os que ficarem aqui, eles vão primeiro, vão matar todos aqueles que falarem que o único caminho é Cristo, que eles estão adorando o anticristo, certo? E eles vão matar, né? Vão colocar nesse estádio de futebol aí, que foram feitos para a Copa do Mundo, um monte de guilhotina para matar o povo. Então, fica aí, tá? e compartilhem esse vídeo, certo? Muito obrigado. Fica a dica.